Música Então gente, hoje se encontra mais uma vez aqui na casa de... Aliás, é casa e ao mesmo tempo museu de peças antigas de seu Matheus. Se encontra aqui no Bonfim, de baixo, Simão Dias, Sergipe. E vamos conversar aqui um pouco. Boa tarde, seu Matheus. Boa tarde. E aí, como é que o senhor está, seu Matheus? Negão, para o seu Matheus. É negão mesmo, é negão cheguei. E hoje eu não estou bom não. E aí, seu Matheus, como é que o senhor está? Está tudo bem. Tudo bem? Vim fazer alguma coisa aqui. Vim hoje fazer outro vídeo, mas o senhor... Eu aceito. Aceita, seu Matheus. Então gente, deixa já vocês se gostarem do vídeo, compartilhe, se inscreva. Isso aqui não é meu só não, é de todo mundo que chegar. É verdade, seu Matheus. Então gente... Tenho prazer de um amigo chegar. Você já veio aqui três vezes com essa. É, três vezes com essa. Eu gostei. Gostou. E vamos vir mais. E vamos vir mais, seu Matheus. Gente, então o senhor Matheus vai abrir a porta da casa dele para... Desde já vocês vão entrar agora e vamos conhecer... Vai lá. Vai conhecer esse mundo velho que se torna novo para as crianças, gente. Gente, o que tiver aqui, ó... O que tiver aqui, nesse painel, vai estar tudo dentro da casa de seu Matheus. Aqui é um museu, museu de peça antiga, gente. Que se encontra aqui em Sergipe, Simundias. Então gente, tenho certeza que vocês vão gostar. Muita atenção, muita atenção, vou dizer nome por nome dos cabras de Lampião. Virgulino Lampião, famoso rei do cangaço, pegava bala de aça, amassava com a mão. Junto a Maria, bonita, sua companheira, madrinha da cabroeira do bando de Lampião. Muita atenção, muita atenção, vou dizer nome por nome dos cabras. Cabra de Lampião, viado branco, virgindo e paraibando, serra verde, alagoando, português e curiol. Beija, flor, indiferente, primo, fiap, esperança. Que ela é merda de criança, trovão, cobra de cipó. Jacaré, luiz, sabino, luiz, pedro, jatobá, jararaca e quixadá, grande ele, bem-te-vi. Pilão deitado, cocorante, zé cambai, cobra verde, papagaio, pinto, segue paturi. Muita atenção, muita atenção, vou dizer nome por nome dos cabra de Lampião. Cajazeira e carrapicho, castavela e cajaranda, curicago, jituana, gato e maria, juvinda. Beba, peitica, tatocura e estipião, saracura e mergulhão, zabeleite e lanquim. Catingueira, cajueiro, canário, cabra de raça, quinto, fogueira, fumaça, não conhece de pancada. Laranjeira, lua nova, morão, moro, marcijandaia, laurindo, patista, gaia, andorim, mão lavada. Muita atenção, muita atenção, vou dizer nome por nome dos cabra de Lampião. Paraonde, besta, fera, bala, sede, cacheado, cura, mundo e bronzeado, vai de ouro e azulão. Atividade, vinte e cinco, malagueta, pica, fogo e asa preta, vela branca e devoção. Marra, nova, bonde, vera, boa vista e bananeira, além de Antônio Ferreira, delicadeza e levino. Labarela, lasca, bomba, lua branca e limoeiro, sabonete e marinheiro, caracola e pentefim. Muita atenção, muita atenção, vou dizer nome por nome dos cabra de Lampião. Pai velho, limão, manico, moreno, pedro do engaça, raveiro de sabiá, de couro cheio de capataz. Uma iracema, senseia, virgem da tapa, bote velho e moita braba, paliza, frouxe demais. Aqui termina a cantiga da embolada, trazendo a canga cerada, sem justiça e proteção. Em honra ao pai, num juramento fiel, teve um destino cruel, virgulindo Lampião. Muita atenção, muita atenção, vou dizer nome por nome dos cabra de Lampião. Virgulindo Lampião, famoso rei do gangaço, pegava bala de aça, amassava com a mão. Junto a Maria, bonita sua companheira, madrinha da cabroeira do bando de Lampião. Muita atenção, muita atenção, vou dizer nome por nome dos cabra de Lampião. Lampião, viado branco, virgino e paraibano, serra verde, alagoando, português e curiol. Beija, flor indiferente, primo fiap, esperança, que ela é merda de criança, trovão, cobra de cipó. Jacaré, Luiz Sabino, Luiz Pedro e Jatobá, jararaca e quixadaca, dinheira e ventivir. Pilão deitado, cocorante, zé cambai, cobra verde, papagaio, pinto, segue paturi. Muita atenção, muita atenção, vou dizer nome por nome dos cabra de Lampião.